Olá, como vai você galera ligando no meu canal do YouTube? Aqui fala o Mr. Loki, galera. Hoje eu acompanho em mais um vídeo onde vamos falar sobre One Piece, agora sobre o capítulo 1031, um capítulo muito interessante, mas vamos por partes que tivemos nesse capítulo. Começar, é claro, pela capa, é uma capa colorida muito bacana que mostra a Zoro e os outros personagens que são considerados meio imediato das maiores tripulações de One Piece. É uma capa muito bacana, tem até umas itens bem legais nessa capa, mas vamos para o que importa que é o capítulo. O capítulo começou com o soldado do Caidor não acreditando que a Big Mom possa estar viva. Depois do ataque da Konami Desperta do Kid, a Big Mom está embaixo, várias vigas de ferro, e Lau acaba perguntando para o Kid quanto tempo a habilidade dele desperta funciona. O Kid fala que não vai revelar todos os seus segredos, e após isso Big Mom acaba se levantando e usa o ataque chamado Life of Oshiruku, onde ela absorveu a alma de todos os soldados do Caidor que estavam com medo dela e fez a alma deles entrar nos seus normes. Então, ele é um exército de vigas de ferro vivas para lutar contra o Kid e o Lau, e depois disso, ela absorve um ano da sua própria expectativa de vida para se fortalecer. Então, ela fica bem maior, mais poderosa, aparentemente, e até seus olhos ficam em chamas. Isso é uma coisa muito bacana, porque a Big Mom fala que a alma deles não é forte o bastante. Isso é uma coisa que muita gente tem em dúvida, até eu ficava muito em dúvida, que tipo, a Big Mom é imortal, ela vai pegando a alma das pessoas e ficando imortal com a alma das pessoas, as expectativas das pessoas, mas aparentemente, a alma das outras pessoas não é tão poderosa quanto a própria alma dela. Então, ela pega a alma das outras pessoas para criar o seu exército de normes e tudo mais, mas não para fortalecer ela mesma. Parece que as almas das outras pessoas não são fortes o bastante para ela se fortalecer. Então, eu acredito que, por exemplo, esse boost que ela teve agora de poder, ou criar esses super seres como Zeus, Napoleão e tudo mais, ela precisa de essa própria alma. Então, se a gente pegar um termo mais específico, é como se a Big Mom tivesse sacrificado seu próprio tempo de vida, sacrificar parte da alma dela para conseguir se fortalecer. Se for isso, a Big Mom tem um poder muito poderoso, mas o gasto, o custo para usar a habilidade poderosa dela é muito alto. Ela tem que sacrificar ela mesma para conseguir ficar mais forte. Isso é uma coisa muito interessante. E também estamos vendo agora, o Lau e o Kid usaram a habilidade dispersa com o Anomi e estão lutando contra a Big Mom, e ela fala que é a primeira vez em anos que ela se machuca tanto. E agora eu realmente estou acreditando que a Big Mom possa acabar caindo nesse arco. Eu acreditava realmente que o Kid e o Lau não conseguiriam derrotar a Big Mom, ela ficaria para o próximo arco. Mas eu achei muito interessante esse ponto que a Big Mom fala, que eles realmente querem os tronos de o Monko. Isso é uma coisa muito bacana. Eu estou acreditando mesmo que a Big Mom vai cair nesse arco, o Kaido vai cair para o Luffy e a Big Mom para o Kid e o Lau. E o mundo vai ter os novos 5 Yonkos. Na verdade não queria ser 5 Yonkos, porque Yonkos indica 4 imperadores. Mas estou entendendo que o Yulfi é considerado já o 5º imperador. Com certeza, com a queda do Kaido e da Big Mom, o Lau e o Kid vão acabar sendo considerados outros imperadores, porque eles são seres muito poderosos. Mas acho que vão ser só considerados imperadores pelo poder. Não sei se eles vão ser considerados imperadores no geral, porque ser considerado um Yonkos, um dos imperadores do mar, você tem que ter territórios. E parece que o Kid e o Lau não tem muitos territórios. Tipo, o Lau, para frente a toda a jornada do Novo Mundo dele, desde que ele parou a assistir Shibukai, foi ajudar o Luffy contra o Kaido. Enquanto o Kid acabou sendo prisioneiro do Kaido, foi traído pelos seus companheiros. Então não sei se ele tem outros lugares para chamar de território para ele ser considerado um Yonkos. Só se, por exemplo, alguma das terras do Kaido for para o Kid e o Lau, tipo aquela coisa, quando acabar esse arco de Wano, o Lau e o Kid vão se separar para ir para o outro território do Kaido, pegar os territórios dele, e só o Wano separa o Luffy, para ele serem considerados os Yonkos, porque vão ter outros territórios. Serão aí bacanas. Enquanto o Luffy e os outros estão em Wano, vão para Elba, sei lá, para o Shanks e tudo mais, o Kid e o Lau vão pegar os territórios dos remanescentes do Kaido. Isso é uma coisa muito bacana. Após isso, a gente vê o Drake lutando contra o Apu. No último capítulo, o Apu fez um trato para uma aliança com o Drake, mas ele se refusou. Ele fala que vai retribuir tudo o que o Luffy fez por ele. E junto do Apu existem outros três Numbers. E durante a luta, Yamato aparece do nada. Apu tenta fazer uma aliança com o Yamato, mas Yamato fala que não está mais do lado do Kaido. Parece que o Apu não sabia o que Yamato estava traindo o Kaido. e Yamato já foi para cima atacar o Drake, que seria um dos Terubitos. Mas o Drake também fala que largou o Kaido, e Yamato aceita muito facilmente, sabe? É bem interessante. Tipo, Yamato aceitou muito fácil que o Drake não é mais soldado do Kaido. E vai embora, porque ele está indo para a área das armas, para impedir que a explosão afete a capital das flores. Ao tempo que o Yamato foi, um dos Numbers correu sim, sem pensar duas vezes atrás do Yamato. E quando o Apu vai mandar outros dois Numbers para trás do Yamato, o Drake fica entre eles e fala que vai impedir os três de avançarem para o Yamato. Isso é uma coisa interessante, porque os três Numbers que temos aqui são muito parecidos com os homens que ajudaram o Yamato quando ele estava aprisionado naquele flashback de uns capítulos atrás. Isso seria bacana, porque se a gente pensar, e se os Numbers não são seres naturais, forem seres artificiais? Tem uma teoria que falam que os experimentos lá de Punk Hazard não eram para fazer com que as pessoas caem gigantes, sim para criar Onis, que seriam os gigantes demoníacos que eram a mesma raça do Yamato e do Kaido. Então se os Numbers forem testes mal feitos para criar esses Onis, pode ser realmente que o Kaido tenha mandado os samurais que ajudaram o Yamato para esses testes de Punk Hazard e acabaram virando os Numbers. Não sabemos. Talvez com a luta do Yamato contra esse Numbers que seguiu ela, a gente vai conseguir saber melhor a história dos Numbers, aonde eles vieram, ou aonde é só um inimigo gigante, eu não sei. Depois disso a gente vê os Minx apanhando para dois membros da Cip Zero que eles estão atrás da Robin e falam para eles fugirem que esses Minx são muito poderosos. A Robin fala que a Elite da Cip Zero usam máscara, então eles são muito mais poderosos e perigosos que os outros membros. Enquanto isso, ela e o Brook continuam fugindo. Com certeza vai ser um momento que o Brook vai brilhar, vai conseguir lutar contra um desses membros, mas tem dois membros ali. Então eu acredito muito que eles vão acabar fugindo até onde está o Jinve, então vai ter o Brook e o Jinve contra os dois membros da Cip Zero. Eu não acho que a Robin vai lutar de novo agora, ela gastou muita energia contra a Black Maria e seria um bom momento porque o Brook não teve sua luta e o Jinve praticamente não se desgastou quando ele fez tão uso. Seria bacana também se o Frank aparecesse, o Frank auxiliar e tudo mais. Seria bem bacana mostrar os outros chapéus de palha tão poderosos e tudo mais. Agora saindo daqui, vamos para o bordel de Unigashima onde aparece o Sandy por lá e as mulheres do bordel ficam gritando, jogam coisas no Sandy e ficam revoltadas que o Sandy machucou uma das mulheres de lá. E mostra como fosse um flashback o que aconteceu, o Sandy chegou no bordel praticamente ele não tinha, não estava mais pensando o que estava acontecendo e quando ele se tocou a mulher já estava no chão machucada, sangrando. E o Sandy começa a ter um dilema, enquanto ele está tendo esse dilema o Queen vai se aproximando dele, mas o dilema dele é o que o traje da German fez com ele. Isso é uma coisa bacana porque se vocês repararem a fombrancelha do Sandy está contrária agora. Antes a fombrancelha dele era sempre ao contrário dos seus irmãos, mas agora a fombrancelha está na mesma gestão dos seus irmãos como se fosse para mostrar fisicamente que o traje da German modificou o corpo do Sandy realmente. E o dilema do Sandy que ele fica é o que seria melhor para o Luffy na situação? Como seria melhor ajudar o Luffy que seria dos piratas? Sendo um inútil que não consegue brigar com as mulheres ou um guerreiro da ciência que consegue machucar qualquer pessoa até mesmo a mulher? Isso é uma coisa muito interessante que tipo, o Sandy está nesse dilema que ele não está mais se reconhecendo, mas o primeiro pensamento dele é como ele vai conseguir ajudar o sonho do Luffy. Isso é uma coisa muito bacana, essa fé que os chapéus de falha tem para ajudar o seu capitão, para realizar o sonho do seu capitão, que tipo, o sonho do Sandy é o Albu. Ele quer achar o mar onde tem todos os peixes, mas o pensamento dele nessa hora crítica que ele não está mais se reconhecendo foi qual que é a maneira que eu posso ajudar o meu capitão? Qual é a melhor maneira que eu tenho para o meu capitão conseguir realizar seu objetivo? Isso é uma coisa muito bacana, muito legal de se ver essa confiança mesmo. Enquanto ele está tendo esse dilema, ele liga para o Zoro usando o Dendemushi, o Zoro até acha estranho de onde sair o Dendemushi nas suas roupas e o Sandy fala que botou lá para quando o Zoro se perder e saber onde o Zoro está. Isso é meio engraçado, tipo, todo mundo já sabe o Zoro para se perder e já está prevendo que vai acontecer isso e o guardão Dendemushi lá. E o Zoro começa a conversar com o Sandy quanto vai repelir, desdefender os ataques do King. Enquanto eles vão tendo conversa, o Sandy fala que eles vão derrotar os piratas na fera, mas algo está estranho com ele e que... E se ele no final dessa luta não for mais ele mesmo, ele pede que o Zoro acabe com o Sandy e quer que o Zoro mate o Sandy se o Sandy não for mais ele mesmo. Então, tipo, se o Sandy perder a sua mente como uma pessoa sem emoção e machucar a mulher e tudo mais, o Sandy pede que o Zoro mate ele, que ele prefere morrer que ele deve ser esse tipo de pessoa. Isso é uma coisa interessante porque eu esqueci de falar que antes desse conversão o Sandy pegou o traje da Jerma e destruiu o traje na frente do Queen. Ele fala que ele não vai mais querer ser um soldado da Jerma, ele não vai querer mais ser um guerreiro da Jerma. Isso é uma coisa muito bacana que o Sandy está totalmente rejeitando seu passado e quer viver só uma nova vida. E depois dessa ligação do Zoro, o Zoro acaba escondendo que não entendeu direito o que está acontecendo, mas ele vai fazer com todo prazer e rápido caso isso aconteça. e ele fala para o Sandy para ele não morrer até que isso aconteça. Isso é uma coisa muito bacana que tipo o Zoro e o Sandy sempre tiveram essa relação de invite. Um briga com o outro, um discute com o outro, mas essa foi a maneira do Zoro falar não morra e vence a luta. Isso é uma coisa muito bacana e tipo não foi a preocupação direta do Zoro como já mostrou com o Lucas, essas coisas, mas isso é uma coisa muito bacana que mostrou que o Zoro acaba se preocupando com o Sandy. Mesmo tendo essas brigas discussões entre os dois, um se preocupa com o outro, um conta com o outro. Isso é uma coisa muito bacana. E depois disso, o Sandy acaba desligando o Zoro e o Mushi, ele desaparece na frente do Queen e o Queen até fala nossa, essa é a tecnologia dos German, mas quando aparece atrás dele, o Sandy está em chamas perto do Queen e utiliza o ataque Hell Memories que ele utilizou lá na Ilha dos Tritões quando ficou lembrando as lembranças do treinamento dele e tudo mais. E o capítulo acaba por aí, não vamos ter capítulo semana que vem, mas é uma coisa muito bacana essa confiança do Zoro com o Sandy, Sandy com o Zoro, isso é muito bacana, vamos ver como vai finalizar a luta do Sandy com o Queen, o Sandy não vai ter mais o upgrade do traje da German, mas é claro que o corpo dele já foi modificado. E sobre a mulher que se machucou, realmente o Sandy machucou ela? O que eu acho realmente é o quê? O corpo do Sandy é muito poderoso, o corpo dele é super resistente, ele aguentou uma espadada do Queen e a espada se quebrou, e nem utilizar o Hakili para o Zoro usar. Então eu acredito que foi o quê? Pode ter sido que o Sandy sem querer trombou nessa mulher, tipo, ele viu a mulher fez aquela coisa tipo, May Lady e foi tentar se aproximar dela e sem querer acabou trombando e como ele tem esse corpo resistente acabou arremessando ela para longe e acabou machucando ela. Ou pode até ter sido o quê? Alguma das mulheres do bordel pode ter visto o Sandy como inimigo, atirou nele e como o corpo dele é resistente pode ter acabado ricocheteando e acertando a mulher que está no chão. Aí as mulheres do bordel que não entendem o jeito que aconteceu só fez com o Sandy atacar com ela e estão fazendo todas as acusações contra ele e tudo mais. Só que ele estava com a mente confusa, ele não estava entendendo o que ele era e aconteceu isso durante a mente dele confusa então nem lembra o que aconteceu realmente. isso é uma coisa muito bacana e você vê o comendo desse dilema com o Sandy e qual vai ser a resposta dele. E é claro, a pergunta que ele fez qual seria a melhor opção para o Luffy? Qual seria a melhor maneira? O que o Luffy deseja? Que seja o homem da ciência ou um homem inútil? E essa eu tenho que colocar que eu vi lá no canal do Mangakê lá do Evandro que ele falou uma citação no final do Arca da Big Mom onde o pai do Sandy fala todas as fraquezas do Sandy por ele ser um inútil por mulheres e todas essas coisas e o Luffy acaba falando que ele não entende isso como fãs que ele está falando só as suas qualidades então o Luffy o capitão do Sandy quer que o Sandy seja ele mesmo ele não quer que o Sandy nude vire tipo esse guerreiro da ciência que ele não deseja ser só para ajudar o Luffy ele quer que seja apenas o Sandy de sempre isso é uma coisa muito bacana esse lado quando você vai pegando essas referências muito legal muito obrigado Evandro essa referência que eu não tinha pego por eu ler o mangá bem mas era isso que temos no capítulo da semana semana que vem não temos capítulo de rompice vou tentar fazer um capítulo em um vídeo especial alguma coisinha diferente final do mês vamos ter o capítulo 1000 de rompice vamos tentar fazer um vídeo mais falando sobre o anime de rompice bem espero que tenham gostado desse vídeo se você gostou dê o seu like comente se quiser e compartilhe com os amigos para ajudar a divulgação do canal estou ficando por aqui um abraço a todos tudo de bom para vocês seu gato levantou e até a próxima valeu até mais e foi tchau 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 tchau